Boa noite Já tô me arrumando aqui Olha só Vou colocar de novo, né? Boa noite, Maria Lúcia E quanto mais a gente mexe, mais bonita fica esse modelo Vou deixar o pessoal chegar aí, que eu já vou anunciando aqui a live Boa noite, boa noite Tô vestindo a sinistilha Essa aqui é a cor que a gente chama de Barbie Que é a cor, deixa eu ver que eu não lembro 1623SS Olha que maravilha, olha que luxo Olha aqui na divisão do cabelo Ai, isso não parece cabelo da gente Ai, maravilhosa Então, qual foi a proposta da live hoje? A gente fez uma campanha dos Blonde Summer Então hoje eu mostro basicamente só loiros Mas todos esses modelos vocês sabem que a gente tem nos outros tons Tem os tons castanhos também E nessa live a gente vai fazer tudo em 10 vezes por 72 horas E aí por que 72 horas? Porque muitos desses modelos e de cores já esgotaram E aí a gente tá recebendo amanhã uma importação que já tá aí, já tá desembaraçada, enfim E aí a gente vai abastecer as lojas amanhã mesmo Amanhã e no final da tarde abastece Mas vocês já podem pedir pras consultoras o que vocês gostaram, o que vocês querem Porque esses modelos todos que eu tô vestindo estão disponíveis nas lojas, né? Os castanhos, vários Mas a campanha foi um sucesso tão grande E isso que a gente não divulgou todas as fotos ainda Que os loiros foram muito rápido É muito bonito, são muito bonitos Muito bonitos, mas E uma variedade bem grande, né? De loiros Então vamos começar então a live, tá? São 10 vezes Pagamento em 10 vezes Tanto na loja, quanto no site Quanto pelo WhatsApp E daí o link é do Cielo, né? Então super tranquilo A partir de 500 reais A Julia me lembrando E em 10 vezes então Por 72 horas que vai dar então Quinta-feira à noite, né Julia? Isso Então até quinta-feira à noite, tá? Eu vou abrindo então a live Mostrando esse aqui É o modelo Cine Stiller Na cor Barbie 1723SS E aí, Julia, como é que eu mostro as fotos aqui Agora que a Julia me perdi? Aí a Julia vai mostrar A gente fez a campanha Não divulgou todas as fotos ainda Mas a Cine Stiller foi o modelo que a gente divulgou Acho que ontem, ontem Deixa eu ver a foto aqui da modelo Pra vocês verem O glamour que é Quando a gente compõe uma roupa Uma maquiagem O estilo todo Como fica totalmente deslumbrante Não tá aparecendo aí? Não? Ah, então vocês vão ver aí Nas nossas redes Ou aqui a Julia vai mostrar Tá Então, vamos ver Ah, que bom Ela vai me mostrar no iPad Daí eu consigo mostrar no No Face também Porque às vezes eu não consigo, né? Então, tá Olha só Esse modelo aqui Ele tem lace na parte frontal E na parte superior Olha que linda, gente Olha que luxo Maravilhosa A gente botou uma modelo Aqui no pátio de casa Depois eu mostro as outras E aí, olha só Então a gente pode Tanto Ai, me embaracei Me embaralei Ó Tanto a gente pode Botar pra um lado Como pro outro Como eu mostro sempre Deixa eu botar Vou fazer um franjão Aqui Olha, aí eu posso Pentear ela Posso fazer O que eu quiser É como se fosse O teu cabelo, né? Ajusta ela Coloca a peruca Tá Certinha na cabeça Olha só Enlouquece Deixa eu fazer O franjão Pro outro lado Vocês viram que a divisão Do cabelo Fica perfeita, né? Eu dificilmente Uso pente Ou escova Porque eu acho Que não precisa Mas olha E olha a transparência Então tem vários tons De loiro Tem um outro tom Que é o que ela Tá usando Aqui ela Tá mais pertinho Esse tom Esse tom aqui É essa Essa aqui, ó É a 2361 Que é o mais Mais platinado E eu vou vestir ela No final da live Só pra fechar Maravilhosa A transparência É frontal Frontal e superior Então toda a parte de cima Vocês estão vendo aqui E o ajuste Anatômico Levíssima, né? Eu consigo usar Essa peruca Eu consigo fazer Todas essas façanhas Aqui que eu tô fazendo Porque ela é muito leve Se fosse um cabelo humano E não desmerecendo O cabelo humano Ela pesaria muito mais Então o cabelo E a touca Não iam ficar tão firmes E da mesma forma Ia esquentar Porque ela pesa mais De qualquer jeito De qualquer jeito que eu coloque Ou até dividido O meia Vou dividir aqui Fica perfeito Olha aqui O comprimento dela Ela não é a mais longa De todas Mas essa aqui É o modelo que mais faz sucesso A dos top 10 A gente usou Claro que os top 10 Para fazer essa campanha Porque são os mais lindos Maravilhosos Mas a gente tem também O statement style Que é muito longa Ela é mais longa Que essa aqui Se não me engano São 50 centímetros Da nuca Amanhã elas podem dizer Para vocês Eu não quero falar Alguma coisa aqui Que depois me atrapalhe E aí digo errado Essa live é 10 vezes Sem juros No cartão de crédito Claro Ou na loja Ou no site Ou então Pelo link da Cielo Quando vocês são atendidos Pelo WhatsApp Por 72 horas Então aproveitem Aproveitem Porque realmente Está fazendo muito sucesso Esses modelos E os loiros Que vieram com tudo Principalmente esses tons Loiros mais novos Esse aqui da Barbie Esse outro Platinado da foto Que eu mostrei para vocês Que eu vou vestir depois Então vocês vão Vão conferir Então esse aqui É o Cine Stille Agora eu vou para outro Para outro modelo Outro queridíssimo Eu vou ter que colocar aqui Upstage Porque a stage Eu acho que é assim Incrível Maravilhosa E olha o tom Que eu trouxe Eu trouxe o tom mel É o tom 12 barra 16 E ele é o mel Olha que lindo Olha só E aí o que eu fiz Eu penteei ela da nuca Para Da nuca Para baixo Isso que eu fiz E aí deixei ela Bem vaporosa Porque a minha proposta Hoje é realmente Assim O usar Botei uma brusa De brilho Maquiagem Mais brilhoso O usar E vocês viram Que a gente pode usar Mesmo A gente estando Na praia Ou em qualquer ocasião E olha Que luxo Que ela está usando Aqui Upstage A Upstage Esgotou quase todos Os tons loiros Mas a gente está recebendo Mais amanhã E esses que eu estou mostrando Aqui para vocês Também vocês já podem conferir Nas lojas Ó Então esse aqui É um tom É um loiro mais mel 12,16 Olha que luxo Essas mechas Aqui Que natural Que é E olha que maravilhosa Maravilhosa né Realmente maravilhosa A Upstage É uma peruca Que quando a gente veste Ela já fica Arrumadinha Olha Vou mostrar aqui para vocês Aqui está o meu coquinho Do meu rabinho Mas olha aqui E aí claro Posso deixar ela Diferente Posso Ai que maravilha Vamos botar para o outro lado Olha que churro Olha as mechas E a divisão do cabelo Também Deixa eu mostrar depois Vou te pentear Direito dela aqui E eu mostro para vocês A gente daí A gente tem que Colocar a peruca E fazer isso Pentea para um lado Pentea para o outro Vocês viram que eu estou penteando Com maior segurança Bem tranquila Porque ela fica bem agarradinha Na cabeça E olha aqui A divisão A transparência É muito perfeita Olha Agora está mais lisinha Botei para o outro lado Ai posso fazer Um estilo diferente também Aí depende do gosto Mas a gente entende Assim que a gente Tendo uma peruca A gente consegue fazer Modelos bem diferentes Basta tu ter um pouquinho De habilidade Um pouquinho De jeito Mas olha que churro E aí aproveitaram O feriado de carnaval Estava bom Uns diazinhos Assim de folga A gente aqui não fez live Também porque a gente Também tirou uns dias De folga Ai estava muito bom É bom descansar Mas também é bom voltar É bom a gente Voltar para a nossa rotina Para a nossa casa Para o nosso trabalho E a gente poder retomar Assim como é bom E eu vou voltar Olha que churro Maravilhosa E aí trouxe também Upstage em outro tom Deixa eu falar para vocês Upstage tem full lace Para quem acompanha aqui a live É um modelo de muito sucesso A full lace Toda ela Fio a fio implantada Tem outros modelos aqui Também vou mostrar para vocês Fio a fio Qual é a grande vantagem Desse fio a fio Deixa eu falar É que quando ela é Naquelas Como é É tipo uma Ela é tipo uma Uma Ah como é que eu vou dizer Uma costura De fios Como se fosse uma faixinha Aquela sequência de faixas Ela pesa Principalmente quando o cabelo humano Ela pesa na toca E a toca cede Então ela perde Essa anatomia dela Ela é muito rápido Isso não acontece nessas aqui Justamente porque elas tem Esse tipo de full lace É um full lace fio a fio implantado Então o fio é distribuído Como se fosse mesmo O nosso cabelo E aí a gente tem Essa leveza O movimento Do fio Porque ele tem Essa construção mais primorosa Mais bem acabada Vamos lá Então essa aqui é 12 e 16 E agora eu vou vestir A maravilhosa Maravilhosa 19 e 23 E aí lembra vocês Que tem outros tons Também de loiro Tá E o que não tem Está chegando amanhã Amanhã está chegando No estoque Graças a Deus Vamos lá Incrível Linda E é assim Tá Eu tirei da caixa Eu não escovei Eu não O máximo que eu fiz Foi usar uma escovinha assim Para pentear ela do lado avesso Que aí eu mostrei para vocês Eu vou mostrar aqui de novo E aí Veste E fica isso Então Ela é uma peruca Que tanto Como eu penteei para vocês antes Ela pode ficar com pouco volume Como também Ela pode ficar com bastante volume Posso fazer um chanelzinho Mais básico Mas eu gosto do frangil Ou eu posso também Fazer ela ficar mais vaporosa E aí como é que eu faço Tá Muito simples Eu peguei ela aqui pela nuca E eu vou Pentear ela Pelo sentido oposto Nunca Não dessa forma Eu vou pentear assim E aí Coloco ela de novo Aqui Só que me perguntaram Esses As vezes me passaram Perguntaram assim Mas é fácil mesmo Colocar a peruca Como ela coloca na live Sim gente É muito fácil Tanto é fácil Que eu coloco aqui Eu vivo E eu também Mexo para um lado Mexo para o outro Né Faço aqui as As afumações de cabelo E ela não cai Porque é muito fácil É muito tranquilo Então olha aqui Como é que eu vou vestir Vou mostrar né Tá aqui a parte da frente E eu seguro aqui na nuca Então a parte da frente Eu encosto aqui Na minha testa E puxo Até a nuca E Centralizo pela suíça Que é o que dá Centralizar ela no rosto E da mesma forma Vou penteando e arrumando Como eu quiser O ajuste fica na nuca De velcro Tu pode fazer Mas normalmente A gente faz uma Duas vezes E depois Vocês não precisam mais Porque ela fica Anatômica Ela realmente Vai pegar o formato Da tua cabeça E tá escrito Memory cap Na toca Então não sou eu Que tô inventando isso Ela de fato Ela é Então ela ficou mais Vaporosa Vocês viram E eu simplesmente Vesti ela A transparência dela É absurdamente Perfeita Olha aqui Maravilhosa Um fio Um fio levíssimo E falei também Lembrando vocês Esses modelos aqui Todos que a gente oferece Vocês tem que lavar Lava com shampoo infantil Lava com shampoo sem sal Lava em casa A gente daí tem aquele Suportezinho Deixa eu mostrar aqui Tem o suporte Pra deixar secar Que a gente pode mandar Também pelo correio E aí tu deixa ela secando Quando tira ela Também deixa ela ali Secando Porque tu pode transpirar Durante o dia Enfim E aí coloca ali Aí depois Se tu quiser Tu pode colocar Uma cabecinha de estupor Como essa aqui Que a gente também tem Aí pode deixar ela Arrumadinha ali Ah se tu quiser fazer Uma trança Que a gente já mostrou Em várias lives Se vocês quiserem Vocês podem resgatar lá Trança, penteado Colocar um rabo de cavalo Colocar um coque Nossa muita coisa Dá pra fazer com as perucas E aí a gente faz Naquelas cabecinhas ali Porque daí é mais Mais tranquilo Tá? Da gente manusear Tá bom? Mas lava Faz a escova Sempre que for preciso Porque por exemplo As pontas Elas podem ficar Um pouco redadas Então a gente faz a escova E ela volta Ao estado original Como ela é Tá? Isso tudo a gente dá Por escrito Vídeo Mostra Tá no certificado Vai pelo correio São dicas E instruções Super práticas Pra que vocês tenham A peruca por muito tempo Porque aí são Um produto Que vocês Podem manter Por muito tempo Por muito tempo Eu digo assim Dois anos Ou até mais Dependendo de como é Que é o teu cuidado E a frequência É o que eu use Tá? Então essa aqui é a upstage Essa aqui é a 1923SS A outra que eu vesti Era a 1216 E agora eu vou Para a pretty place Ai deixa eu mostrar Mostrei a upstage Né Ju? Mostrei Tá Eu falo, falo, falo Depois eu me confundo Perguntar Como Já tem o pente interno Como é que ela fica Ah, sim Então tá Vou responder uma pergunta aqui Elas perguntaram assim Se ela não tem o pentezinho interno Como é que ela fica Presa na cabeça? Bom, é muito simples Porque ela é anatômica Ela tem essa leveza Isso que eu explico pra vocês Que ela não pesa Então eu consigo Sacudir a cabeça Ela não A toca não se movimenta Ela tem esse ajuste Aqui na nuca Que é um ajuste De velcro Que faz a circunferência De toda a toca E eu não preciso Prender ela no meu cabelo Tanto é que ela é Tanto pra pessoas Que tem cabelo Como pessoas que não tem cabelo Não tem a menor necessidade De tu ter cabelo E nem de tu Botar grampo Tic-tac Não, gente Não precisa Tic-tac até eu acho desconfortável Eu não recomendo nunca Colocar tic-tac Só se a pessoa realmente quiser Ou se sentir insegura Mas tic-tac Não Não coloca Então eu vou vestir aqui Vou te sacudir Vou te mostrar Essa aqui é a Pretty Please Tá? É a Pretty Please É um modelo Um mega novo É um lançamento assim Escandaloso E a gente conseguiu Poucas peças Tá? A gente não tem mais Toda a grade de cores E esse aí vai vir Mais adiante Assim São pedidos que demoram Oito semanas A doze semanas Pra serem produzidos E pra gente receber Olha aqui Que luxo Viu como brincamos A maquiagem Faz toda a diferença Não é só porque é magra Não é só porque tá bronzeada Não é por isso É Essas Esses detalhes Que fazem Tanto a diferença Num look total Por que que as pessoas Por que que todo mundo gosta Dos famosos na televisão? Por isso Porque eles Com certeza Devem usar Um alto bronzeador Ou um jet Ou alguma coisa Fazem maquiagem E arrumam os cabelos E eles estão sempre preocupados Com a moda Tendências Enfim Ah, mas eles ganham as roupas Mas a gente Minha filha Pode comprar roupa Em qualquer lugar Uma camisa Em qualquer lugar Mais barata que seja Mas se a gente consegue Dar um jeito Faz um nó Faz uma arrumação Arramarração Procura ali no No Pinterest Camisa branca Vai aparecer Várias combinações Nossa, eu faço muito isso E aí tu consegue achar Uma combinação Ah, tem aquela calça Aquela cor Aquele tênis Aqueles sapatos Coisas que tu nem imagina Porque eu não tenho A menor noção de moda Mas a gente Saca Quando a gente consegue Visualizar Deixa eu mostrar pra vocês A Pretty Please Ela é full lace Ela é topíssima Essa aqui é a cor 1222 Que é a cor Champagne Que faz muito sucesso Na loja Ela é toda full lace Maravilhosa Ela não vai cair Tu não precisa Te preocupar Que ela não vai cair Tanto é que eu tô Penteando aqui Ela Arrumando E ela Deixa eu centralizar Bem direitinho Que eu botei Já me sacudindo Aqui Ela tem um corte Vocês viram que ela tem Um comprimento um pouquinho Maior que a Upstage Mas ela tem um corte Desvastado E mais E ela tem um fio Um pouco mais Fino Então ele Dá esse caimento Perfeito Aqui Olha A transparência Também A 12 Essa 12 aqui 22 de sexto Ela tem Essa raiz bem escura E eu posso Perfeito Hoje Hoje eu decidi Bagunçar as perucas Olha que show Maravilhosa Maravilhosa Como ela é full lace Eu posso também Dividir ela Como eu quiser Posso colocar Pra um lado Posso colocar Pro outro E ela fica Bem justa Tá vendo que ela Não se movimenta Ela não cai Olha que linda Quanto mais a gente mexe Mais bonita Parece que fica Porque ele cria Um estilo diferente Alguma coisa Ai que nem Claro que eu Eu assim como Várias de vocês Devem ter o hábito De usar a franja Pra um lado A franja pro outro Mas a gente também Pode usar Alguma coisa diferente Tá vendo E fica bem bacana E aí por exemplo Se eu não quero Que a franja Caia no rosto Eu posso friccionar Com os meus dedos A raiz Só um pouquinho E aí ela Já fica de pé Porque daí Ela tende a subir Ou então Eu posso usar Uns presinhos Se eu quiser Posso botar ali Um clipezinho Do jeito que eu quero Mas a tendência É ela se comportar Da maneira Que a gente coloca Então Se eu coloco Ela sempre Pra esse lado A tendência É que ela vai Ficar Sempre desse lado E quando eu vestir Ela Ela vai estar Pra lá E eu friccionei Ficou Um topetão Mas ficou choro Agora eu já pedi Pra baixo Já tirei Mas ele é um modelo Muito bom Todos esses modelos São muito naturais É muito difícil A pessoa dizer Que tu tá usando Uma peruca Muito Até pela cor Pela tonalidade Porque são Isso é uma tonalidade Que a gente consegue No salão tranquilamente Com o nosso cabelo Só que manter A cor Essa cor aqui É 1222SS É um tom champanhe E eu tô aqui Com uma bem parecida Tonalidade bem parecida Essa aqui É a 1723SS É um pouquinho mais clara Vocês conseguem ver? É um pouquinho mais clara Deixa eu colocar ela aqui Pra vocês verem Vamos arrumar aqui Pra quem perguntou Se era rápido Fácil botar Põe uma em cima da outra A pessoa não precisa nem ver Como é que tá O teu cabelo por baixo Pretty please Essa aqui Ela nem tá no site ainda Como a gente não conseguiu Toda a grade de cores A gente nem colocou no site Mas ela Vocês conseguem Pelo WhatsApp Com as consultoras Ou nas lojas E ela tem Tons castanhos Todas essas que eu tô mostrando Como a gente fez Summer Blonde Ela também tem No castanho Tem todos os tons castanhos Mas eu não vou Divulgar aqui Porque a proposta É justamente A gente falar dessa campanha Julia Essa aqui eu mostrei A pretty please Show Mostrei então Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem perguntar aí A live é 10 vezes Por 72 horas Tá Esses modelos Fizeram muito sucesso Nas primeiras postagens Antes do carnaval A gente já tava Vendendo elas Muito Então muitas Já estão recebendo Reposição Amanhã a gente já tá Recebendo reposição Nas lojas Tá De tarde a gente já tem Mas já faça um contato Já faça um pedido E claro Essas floras que eu tô Vestindo Esses tons Já estão disponíveis Na loja Mas a gente vai receber Reposição E quantidades Mas então gostaram Maravilhosa Dá pra enlouquecer Dá pra criar Dá pra botar Pra outro lado Viu como é fácil A gente ficar bonita Né Com o cabelo Então Mais do que Acho que 70% Do caminho Já foi andado Porque com o cabelo Fica maravilhoso Show Então Pretty please Full lace Acabamento impecável Perfeito Raquel Welsh Só podia ser E olha aqui E o corte dela é É um pouquinho mais comprida Que a upstage Vocês perceberam Então Deixa eu botar uma Que eu adoro Adoro Straight up A straight up Vou vestir pra vocês verem Um tom Bem amarelado Mas gente A gente quando fez a campanha A gente colocou Ela A modelo De azul Meu Deus Foram feitos um pro outro Eu vou mostrar a foto Pra vocês E essa cor aqui Que ela tá usando Olha aqui Ficou perfeito Se fosse um platinado Não ficaria tão Tão perfeito Maravilhoso Maravilhoso Essa aqui é a cor 25 Barra 27 Né Júlia Acho que a etiqueta Não tá aqui E aí posso também Pegar aqui Tá pro outro lado Transparência Perfeita De qualquer jeito Fica lindo Ai posso também Botar Aqui Aí eu puxo Um fio E escondo O meu cabelo Maravilhosa Aqui eu acho Que fica legal Um brinco Bem grande Que daí aparece Fica bem Fica bem As pessoas Por exemplo Que estão Acostumadas Com perucas Outras Outras marcas Percebem Assim a diferença Por exemplo Até de tu Pentear De tu Vestir De tu usar o dia inteiro Em função do peso O peso Realmente Ele é muito Determinante No conforto Das perucas Porque o peso Ele deixa Mais quente E também O desconforto Eu já vi Já vi Pessoas que Prendiam a peruca Com alguma Presilha Uma coisa Essas aqui É totalmente Desnecessário Usar algum tipo De presilha Até como eu falo Tic tac É totalmente Dispensável Não precisa Usar tic tac Mas se quiser Usar Enfim Ok Mas não precisa E usar presilhas Aquelas presilhas Assim Ou aquelas que a pessoa Não quer que fique Na testa Mas não precisa Quer ver Vou fazer Aquele truquezinho De friccionar Vou botar mais um pouquinho Ele vai ficar longe Ele não vai cair Ou pode botar o spray E aí se tu quiser Põe o spray Põe um clipezinho De plástico Espera secar Ok Entendeu É muito simples É muito fácil De lidar E aí Cuidado Sempre falo Né gurias Lavem Opa Caiu aqui Julia O facebook Lavem com Shampoo Sigam as nossas regras Nossas instruções Olha aqui E aí Vocês Vão manter Ela assim Maravilhosa Olha Deixa eu trocar a cor Não é todo mundo Que gosta desse loiro Amarelado Mas gente Fica muito bonito Se tu gosta assim De variar Gosta dos loiros Mas quer variar Fica muito bonito Com um tom de roupa azulado As cores que são Que combinam né Entre si Então fica muito bacana A gente pode usar Essas coisas assim Esses artifícios Pra ficar mais bonito Voltamos aqui No facebook Não sei o que aconteceu Paramos Mas seguimos aqui Tá Agora Essa aqui é a 25 27 Ela não tem raiz escura E agora Voltamos aí no facebook Não sei o que aconteceu Mas estamos aqui Então essa aqui é a straight up Tá É modelo também da Harker Welsh Essa aqui é a 25 27 E agora eu vou vestir A 12 22 SS A straight up A gente tem A gente recebeu A pouquíssimo A grade inteira Então a gente tem Toda a grade de cores A straight up É um modelo assim Que eu amo Amo Olha que maravilha Tá até bagunçado E bonito Ó Eu botei agora A franja mais Pra esse lado Deixa eu mostrar pra vocês Atrás Ó A nuquinha Bem batidinha Claro que esse ovinho Aqui é o meu cabelo Mas olha que graça Que fica Vamos bordar Um amor E aí também Vou pegar minha esposa Botar pro outro lado Vamos fazer variações Vamos criar Porque assim ó Com essa peruca Por exemplo Com todas essas Que eu tô vestindo Ah Vocês tem uma Uma situação diferente Digamos Que um encontro Um jantar Uma reunião Diferente Vocês podem usar Ela de uma maneira Pentea pro outro lado Vocês já modificam ela Não fiquem engessadas Sempre com o mesmo estilo Até porque a gente enjoa A gente enjoa Do nosso cabelo A gente enjoa Das roupas A gente enjoa Da estação do ano A gente enjoa De tudo A gente quer mudar A gente tem essa necessidade Isso é muito saudável Então Muda também Então vocês estão vendo Que eu Hoje eu tô só Só nessa de bagunçada Ai vou botar na meia Eu tenho um outro modelo De peruca ali Que ela vai ficar Bem no meio Vai ficar bem legal Também E olha a raiz Como que fica Perfeita Perfeita Agora franjão Maravilhosa Maravilhosa Tá Essas perucas Todas em 10 vezes Todas Todos os produtos Da loja Em 10 vezes Por 72 horas E por que 72 horas Porque a gente tá recebendo Reposição amanhã Então muitos modelos Vocês vão pedir Elas vão Segurar lá Na Na Quando a gente faz A separação No estoque E aí elas já vão Selecionar pra vocês Porque É Assim É pão quente É como a gente diz Olha aqui Que maravilhoso Né E é só bagunçar É só mexer É só sacudir Vamos lá Vamos sacudir Sacudir Literalmente Peguei pela nunca Sacudir E olha que eu No meu normal Não é a mesma coisa Não dá Vamos lá Vou botar pra dentro Porque esse modelinho Eu acho que é mais bonitinho Pra dentro Ele ficou mais vaporoso Ficou mais solto Ah Fiz uma escova Né Esse é o efeito No stage Eu adoro Fazer isso Sinstiller também Ai E aí Vamos fazer Aquele truquezinho Né Botar atrás da orelha Ai Vai aparecer Minha suíça Puxando aqui Arrasamos Arrasamos Onde formos Vamos arrasar Cabelo Está Garantido Então Straight up Essa aqui é a 12,22 Antes eu vestir A 25,27 E agora Eu vou pra um outro Também Um tom amarelado Pra vocês verem Que tá muito em alta Porque a gente recebe Sempre As tendências E a fábrica Tá sempre lançando As tendências Dos salões internacionais Então Tá Tá muito forte O platinado Aquele bem branco Que esse aqui Ó Bem branco Que eu vou vestir No final da live Essa aqui E os tons amarelados Em vários tons Diferentes Como esses que eu vesti Ainda tem outros Tantos Que eu nem mostrei Que eu nem vou trazer Essa aqui É a mousse A mousse Também é full lace Full lace é top Ela Ó Full lace Fio, fio plantado São sempre As mais tops Porque em conforto Em Em Questão de Ah Que Olha Olha que linda Essa aqui Ela tá vestindo Eu acho que é a cor Que eu vou vestir agora Né É Então full lace Sempre é Característica Assim Referência Em Em conforto Então vou lá vestir Tá A mousse É um modelo É um dos modelos Que menos cabelo Tem em aparência Porque ele Realmente O cabelo dele É muito Muito fininho Olha que choro E essa aqui Que ela tá usando Ela botou uma roupa Bem mais Botou Ela botou Uma cor Ferrugem Assim Marrom Eu acho que Com um tom Assim Requer uma cor Ou preto Ou um ferrugem Ou um azul marinho Que daí fica Bem bonito Ela usou Pra esse ladinho Aqui se não me engano E ela é bem curtinha Tá vendo Que graça E bem Pequenininha Por mais que eu faça Volume Ela não vai ter Tanto volume Quanto as outras Embora bagunçada Ela também Fique maravilhosa Né Consigo dar um jeitinho Assim Posso usar Atrás da orelha O bagunçado Dá muita naturalidade E eu posso usar Também escova E tal Mas Eu sempre falo Que os dedos O toque dos dedos Sempre pra finalizar Um penteado É a melhor coisa que tem Então Eu posso Usar Mas eu acho Que o toque dos dedos Ainda é melhor Nossa Vocês viram? Ela é bem magrinha Tem vários clientes Que gostam De uma coisa Bem discreta E que optam Pela mousse Minha amiquinha Olha aqui Uma graça, né? Deixa eu botar outra Essa que eu tô vestindo Aqui É a 613SS E a que eu vou vestir Agora Ai, pegou A que eu vou vestir Agora É a 1723 Ó Ela é bem mais platinada Mas é cinzentada Ela é quase O champanhe Que a gente chama Só que ela é um pouco Mais clara Então Deixa eu vestir ela aqui Ajustar aqui Aqui Ai Bem magrinha, né? Bem E ela tem uma franjinha Mais lateral E um corte É que o corte dela também Ele não tem muitas camadas Então também ele vai ficar mais assentadinho Mas olha que graça Ai, um luxo, né? Realmente um luxo Maravilhosa E tem outros tons E tem outros tons Todos esses que eu tô mostrando Eu tenho que repetir várias vezes Pra quem tá entrando Tem tons castanhos Tem o preto O black, né? Tem todos os tons Mas a gente tá mostrando os blondes Por causa da campanha blonde Então são todos os loiros Que a gente tá usando E tem outros loiros também Tá? Então essa aqui é a mousse Maravilhosa Uma graça Uma graça E agora Essa aqui é a mousse 17236 Eu vou para a Ai, fanfare Ai, linda, linda Olha aqui Ai, o que que eu fiz na fanfare? Eu sacudi ela bastante Aqui como ela é curtinha A gente precisa pentear Pra sacudir ela bastante Aí vou botar Vocês vão olhar e vão dizer Ai, mas que coisa Loca Não, vai ficar maravilhosa Quer ver? Vamos lá E a fanfare Eu tenho Não esqueço Ela tem, ó Lace frontal e superior Então Te dá muita naturalidade Se alguém te ver de cima Se tu dividir o cabelo Se tu botar os óculos Pra cá Olha que show Aí Vou dar só um toquezinho aqui Nem vou pegar o pente Na escova Porque eu acho que Essa aqui tem que ser assim, ó Bagunçadinha mesmo Legal, né? Muito show Vamos deixar mais Ela mais certinha Se eu pegar Até posso pegar a escova, né? E aí também Ai, vamos mostrar aqui Essa aqui é o inner lid Depois eu vou botar O inner lid Pra vocês verem Já é outro estilo Agora Olha aqui, ó Olha que lindo Maravilhosa Esse aqui eu acho que é o tom Que ela tem que usar Da fanfare Tem vários tons Vários tons de loiro Vários tons de casca Já é outra peruca Completamente diferente Olha Completamente diferente Ninguém vai dizer que é a mesma Então Tenha um Tenha várias Em uma E vai modificando Eu adoro a fanfare Porque ela tem o fio mais longo Na parte da frente Tipo a nuca bem batidinha E ela comporta muito bem penteado O fio também é true to life Aceita calor Então ele tem uma estrutura Que a gente consegue É um fio diferente Por exemplo Da upstage Embora também seja a mesma fibra Mas é uma textura diferente Eu consigo ter volume E ao mesmo tempo Num cabelo curto Consigo fazer muita coisa Aí vocês querem ver Eu vou mostrar pra vocês A Winner Elite Que é uma graça Bem curtinha Full lace Mas é outra proposta de curto Pera aí Vamos lá Tá Então Falfari Tem uma grade inteira de cores Eu não tô com todas elas aqui Afinal de contas Foram muitas Que a gente trouxe Mas Espero que vocês já tenham entendido Que a fanfare Este luxo maravilhoso Vou tirar ela Transparência na parte frontal E na parte superior E esta cor é A cor 1723 Que é o champanhe mais platinato Lindo as mechas, né? Olha só Escalando Eu vou pra Winner Elite depois Pra mostrar pra vocês não confundirem os curtos Agora Eu vou pra Flirt Alert Flirt Alert É esta maravilha aqui Também tá no tom mais amarelado Mas tem os outros tons Esse modelo aqui Sempre que chega Esgota rapidinho Porque ele é um curto cacheado Ele é praticamente assim Tem a Cimmer Tem outros modelos Que são cacheados Mas são mais compridinhos E esse aqui é curtinho Olha que luxo Tá Também Vou dar aquela sacudida Pra deixar ela bem vaporosa Porque quanto mais vaporosa Mais A chance a gente tem De fazer penteados diferentes E de alterar Ela Centralizada Tô pronto Onde nós vamos hoje? Olha a transferência Olha aqui Olha a divisão do cabelo Né? Ela não Ela é assim Maravilhosa Vou mudar aqui Eu Nesse Nesse cabelo ondulado Aqui Eu não passaria escova Vai abrir esses cachos Aí Certamente Claro que eles não vão se desmanchar Mas eles vão abrir Vai ficar mais volumoso Não vai ficar legal Então se tu quiseres Tu vai ter que fazer novamente O cacho Daqui a um tempo Ou então Ficar com esse volume Um pouquinho maior Eu acho que esse tipo de cacho Já tá perfeito Então Eu não modificaria Olha Ela tem divisão Na bipartida Bem aqui Nessa lateral E na parte frontal Olha que lindo É Um escândalo E é Última moda Porque esses cachos Eles são Como é que eu vou dizer Esses cachos são modas São tendências salões Eu Tenho cabelo Pra fazer esses cachos Eu não faço esses cachos Ai Não tenho Não tenho paciência Gente Ai eu faço Depois Aí eu vou pra academia Eu tenho que perder o cabelo Aí Então assim Eu ando sempre com o cabelo preso Sempre com alguma coisa Algum acessório Porque Ou eu tô na academia Ou eu tô E Eu já criei esse hábito Assim Eu faço cacho Imagina no mesmo dia Eu tenho que usar Um rabinho Não Então eu não faço Então é peruca E aplique E aí minha vida Se torna muito mais fácil Mais tranquila E eu protejo meu cabelo também Do calor Enfim Gostaram dessa aqui Essa é a Felice Celeste Essa aqui é a 613 Olha aqui Que luxo Ela tá usando a mesma cor Que eu tô usando agora E olha que maravilha Ela é claro Bronceada Mas a gente Daí colocou uma roupa Bem clara nela Mas essa aqui Comporta muito bem Uma roupa escura Ai Tá maravilhosa Maravilhosa Né Um brinco Até eu não diria Um brinco muito grande Um brinco discreto Assim Tá bom Não é tão discreto Meu né Mas Mas olha que lindo Flirt alert Tá 613SS Com raiz escura Tá Divisão maravilhosa Transparência Um luxo Eu vou tirar pra mostrar pra vocês Como é que é Aqui na frente Ó Ela tem divisão na parte frontal E Quer dizer Ela tem lace na parte frontal E na divisão do cabelo Tá Em 10 vezes Por 72 horas Tá Essa aqui tá chegando Reposição amanhã De outros tons loidos também Então Vocês Podem já pedir pras consultoras Que elas já separam Pra ter mais agilidade Tá Então que ela lê Flirt alert Deixa eu mostrar pra vocês agora A Winner Elite A Winner Elite Maravilhosa Olha aqui A Winner Elite É a mais É o mais curto de todos Ela é bem curtinha Ela tem lace Ela é Maravilhosa E aí A gente fez ela Bem bagunçadinha Na foto E ficou Luxo Vou botar meu cabelinho pra dentro Já tá bonito Já não Ó Olha que Maravilhosa Olha que linda Que ela tá aqui Vocês vão conferir Essa aqui Ainda não saiu Nas redes sociais Saiu? Sai Então vocês vão conferir lá As fotos Maravilhosa Essa aqui que ela tá vestindo Eu acho que é que eu tô vestindo Então essa aqui É o tom 23S Essa aqui não aceita calor Como ele é um modelo Como ele é um modelo muito curto Ele não é um modelo Pra tu fazer grandes variações Fazer um cacho Passar chapinha Não Ele é um modelo Justamente assim Mas aí Olha só Eu adorei esse Buru Quer ver? Eu tenho A 12 aqui também Olha como ela tá diferente Ela tá bem comportadinha Então eu vou mostrar pra vocês Vou deixar ela bem comportadinha Fazer uma coisa Bem diferente Aí vão dizer que é a mesma peruca Não Não é a mesma peruca Não parece a mesma peruca Aqui Vou ver se conseguem ver Meu cabelo Sem meu cabelo Meu cabelo tá querendo Essa altura da live Meu cabelo já quer mostrar Se aparecer Olha que bonito Então Assim a gente já faz Ela bem Bem Magrinha Posso também Fazer o mesmo truque Que eu fiz ali na fanfare Deixar ela bem Jonzinha Também mais uma variação Que tu pode fazer Vou deixar ela Mais alta Mais volumosa Eu gosto de volume E fica já Diferente E aí tu não precisa usar spray Pra manter esse penteado Ele vai ficar assim Não precisa te preocupar Aí daqui duas horas Meu cabelo vai tá desmoronado Não vai Vai ficar caído Né? Sem volume Não Não vai tá Ele vai tá assim Por quê? Porque isso não é natural Né? É um fio Desenvolvido justamente Pra ter essa consistência Essa textura E por ser muito mais leve A gente consegue Fazer Penteados E deixar ela assim Essa peruca aqui Pra lavar Tapa, né? Tu lava Poucas horas E ela já tá seca É uma maravilha E a touca dela É toda full lace Super arejada E ela é pra todas as idades Não é um modelo Que tu vai dizer assim Não, esse modelo Um pouquinho Maravilha Para as mulheres mais maduras Eu falo aqui normalmente Ah, esse aqui Eu recomendaria Para uma mulher mais madura Não Não é E é lindo E o cabelo curto Valoriza muito O rosto Deixa eu colocar a 12 e 22 Pra vocês verem Tá? Essa aqui é a 23S Então ela não tem Uma raiz escura Ela tem só uma nuance E é um platinado Não chega a ser um grisalho É um platinado Agora vamos para a 12 A 12 já tá Já tá diferente Ela não foi A gente não bagunçou Eu não baguncei ela antes Então ela tá Mais comportadinha Mais baixinha Né? Mas aí também Vamos lá Vamos modificar Vamos fazer Já deu outro Já deu outro Outro estilo Outro tchan Deu que bacana E esse modelo Esse modelo curto Ele não Não nos envelhece Muito pelo contrário Eu acho que até Me deixou mais nova E eu acho que o topete Também, né? O topete realmente Ele valoriza Ele dá um poder Um poder Um empoderamento Muito grande O topete Eu gosto muito de usar Gosto de volume Na parte de cima Mas quem já tá acostumado Que nem Eu tenho uma cliente Que costurava um rolinho Dentro da peruca O que que é? Ai, eu tô Nossa, eu tenho que correr Tô passando muito tempo E aí ela ficava Aqui assim mais alta Então ela dizia Que quando ela chegava Perto dos netos dela Todo mundo Ela não tava tão baixinha Tão cotoquinha Sentia mais alta Mas são truques, né? Não esse Não tô recomendando Que vocês façam Mas eu digo assim São truques Que a gente pode usar Eu tenho que encerrar logo a live E eu não mostrei todos os produtos Então vamos lá Essa aqui é o Inner Elite Então 1222SS Também está em 10 vezes Todos os produtos da loja Site E pelo atendimento WhatsApp Estão em 10 vezes Por 72 horas, tá? Então, Inner Elite Maravilhosa Agora deixa eu mostrar A Statement Style Ela é a mais longa Que a gente tem Realmente nas lojas Olha que luxo Deixa eu provar aqui O Tom Barbie Que é maravilhosa Hoje eu fiquei falando Me passei muito, né? Mas vamos lá Vamos dar uma aceleradinha Tá? Tom Barbie E ela é full lace Toda a cabeça Fio a fio implantado Um luxo E olha aqui Olha a transpareza Olha que maravilha, gente É um luxo Ela vem assim Levemente ondulada Tu pode manter assim Ou fazer depois Deixar ela mais lisa Ou fazer um babyliss Aí Tem o critério Essa aqui é a cor Do Tom Barbie Que a gente chama É a 1723SS Atrás Linda, né? E aí agora Eu vou colocar A mais clara Que é a 1923 Que a 19 É o tom Mais vendido Que mais faz sucesso Olha que lindo E aí também posso Botar a franja Para um lado É muito cabelo Para mim administrar Aqui numa live Ó Posso botar Para um lado Posso botar Para o outro Posso enlouquecer Posso dividir O meio Vou botar aqui Como ela é full lace Tem toda a parte de cima Transparente Eu posso Trabalhar com ela Olha que linda Aqui Ela está usando Um tom um pouquinho Mais escuro É o Tom Barbie Que acho que ela está usando Né, Julia? É o 1222 Ah, é o 1222 Que é o Tom Champagne Olha que linda Maravilhosa Maravilhosa Eu não sei qual é a mais brinca Se ela Ou a Straight Up Desculpe A Sinistina Sinistina Eu quero terminar Lá e fiz um viola Deixa eu mostrar para vocês Também Dois modelos De rabo de cavalo Que a gente usou Que também É uma proposta Muito bacana Eu uso muito também Aqui ela desceu Vamos lá Um que ela usou Eu acho que a gente Não tem outros tons aqui Eu vou usar o meu tom Tá? Que é o Beach Que é esse rabo De cavalo O efeito Beach Esse aqui é o Como é que é? Curly? Simply Curly O nome dele Olha que show Gente, mudou completamente Né? Olha só Ele deixou até mais novo Aqui Super fácil Super prático De colocar Olha aqui Ela está usando 1416 Olha que lindo Isso aqui é para uma praia Para qualquer coisa É muito prático E é muito bonito E tem essa pireia pequenininha E esse elástico aqui É um ajuste Que tu pode tirar E botar no teu rabinho Se teu rabinho é muito pequeno Tu coloca Mas olha Esse rabo aqui é o meu já Eu tirei das minhas coisas Para trazer Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar o outro modelo de rabo também Que é O long Straight 25 inches Straight around Esse aqui tem 60 centímetros, Júlia? Acho que é E ele é extremamente longo Então olha só Deixa eu achar um Meu grampinho aqui Vou pegar um grampinho Me dá um grampinho, Júlia Aqui Aqui o pé Aqui o meu Então aqui Tá Pobre, simples, mirrado Quem sai assim Sai realmente desarrumada E aí eu vou colocar Todo este cabelo Que é levíssimo Lembrando sempre Eu vou colocar No rabo de cabelo Tá Ele daí sim Ele tem um pentinho E esse pentinho Ele prende ali na Na minha borrachinha O que já dá toda A A firmeza ali Ele já Já prende Só ali E depois eu Envolvo com Com o velcro E um grampo Olha Maravilhoso O acabamento dele é bem Imperceptível Então parece que é o teu cabelo Que tu Transformou Deu aquele acabamento com o teu cabelo Tu pode usar Babyliss Pode usar chapinha Aceita calor Mas a grande vantagem dele Qual é É que ele é muito leve E aí a gente consegue usar Esse rabo de cavalo Esse rabo de cavalo Ele é muito Ivete Sangalo O dia inteiro E tem também Todas As tonalidades Tá As que não tem Já estão chegando Na minha posição Olha Olha esse aqui Mega Blonde Maravilhoso Maravilhoso Deixa eu mostrar pra vocês O último rabo E depois um topinho Também que eu quero mostrar Este aqui É o rabo mais curto É uma proposta um pouco Mais discreta Mas também com o mesmo Tipo de acabamento E fica perfeito Tá Eu não vou vestir este aqui Porque eu vou me passar Aqui na live Mas este aí É o straight pony É o mais curtinho Agora deixa eu mostrar pra vocês O topinho Que a gente colocou Nela também Então Mostrar Meu cabelo O cabelo Aliás Ele tá meio volumoso O ideal é fazer uma chapinha Aqui Tá Dividir Ao meio E o que a gente vai usar Que eu vou usar É este topinho aqui Que eu falo bastante É o fringe top of the hair Eu adoro ele Eu tenho Vou vestir o meu Inclusive Ó E tem todos os tons noiros Lembrando sempre Que vocês podem já pedir Para as consultoras As cores que não tem Já estão chegando Nas lojas Que amanhã é o dia Que a gente abastece As lojas Com a importação Que chegou Então olha Ele vem cinco tic tacs Ele é muito seguro Ele não tensiona o fio Justamente porque Ele é Muito leve E vocês viram Eu centralizei Minha franja E aí vou fechando Os tic tacs E aí Olha se não faz Toda a diferença Então ele também Ele vai cobrir Meus fiozinhos brancos Que eu já estou Rarefação Entradas salientes Ele tem o efeito Da franja E também Do alongamento E eu posso também Usar ele Muito prático Agora no verão Usar como rabo de cavalo Posso colocar nele Mais um rabo de cavalo Se eu quiser Olha Né Posso prender ali Mais um rabo de cavalo Posso fazer uma trança Gente Eu posso fazer muita coisa Posso enlouquecer Bom Falta cinco minutos Para estourar o nosso tempo Então deixa eu terminar Com a Cine Stille No outro tom Que eu queria mostrar Para vocês E aí qual é a proposta Da live Dez vezes Por setenta e duas horas A gente não estava Mais fazendo dez vezes Até em função Do que o do Vai ter uma disparada Absurda Mas nós estamos Segurando Então dez vezes Por setenta e duas horas Tá Muitos produtos A gente está recebendo Reposição ainda amanhã Nas lojas Mas tem uma variedade Muito grande Enfim Porque foi um sucesso De venda agora Para o carnaval Acho que o pessoal Estava procurando Peruca para o carnaval Para as férias Enfim né E aí foi uma demanda Realmente fora do normal Esse aqui Essa aqui é Cine Stille Deixa eu mostrar Na cor É a mais clara Que tem É 2361 Deixa eu ajustar Ela aqui Eu vou dar Só uma sacudidinha Nela Eu não vou Nem pentear E vou colocar Vocês viram O modelo usando ela Olha que maravilha Olha aqui Perfeição Viu? Deixa eu ajustar Então O cabelo Ele já fica assim Tipo Fala falsa Não preciso Nem Pentear Nossa Olha que maravilha Gente É muito fácil É um vício Maravilhoso Eu tenho certeza Que quem começar A usar Quem não Já não está usando Mas que pretende Enfim Vai se viciar Porque é muito fácil A gente está arrumado Com uma peruca Com aplique É realmente assim 8 a 80 Então a proposta Da live É 10 vezes Por 72 horas Então vai até Quinta-feira Noite Vocês podem Comprar Qualquer produto Compras acima de 500 reais Que daí liberam Nas lojas No site Ou então Pelo link Pelo whatsapp Que daí vocês podem Ter todo o atendimento Aí elas foram passando Para vocês O whatsapp Delas Vocês podem Também chamar E nos stories Vai ter Os produtos Que eu vesti As cores E os Todos os canais De atendimento Das nossas consultoras E vocês podem Então chamar elas Tá Que vai ficar Bem mais fácil Lembrando sempre Que no instagram Tem lá No perfil Tem o link Tem todos os contatos Então Nossa Barbada mesmo Tá Muito obrigada A audiência Foi ótima hoje Tá Espero que vocês Tenham gostado Dessas maravilhosas Blonde Perucas E apliques Lembrando que vocês Têm à disposição Todos os tons Grisalhos Também Quer dizer E E os castanhos E os Blacks Enfim Todos os tons Tá Mas grisalhos Também Não todos os modelos Porque não é todos Que a fábrica Produz Mas Enfim Tá Agradeço A audiência De vocês Na semana Que vem Segunda Feira A gente vai Ter novidades Então aguarde Tá bom Beijo Grande